Olá, o meu nome é Bruno. Eu estou a fazer aqui um videozinho para mostrar as funcionalidades do meu espelho. Eu provavelmente vou pôr este vídeo no YouTube, porque ele tem mesmo muitas funcionalidades e tem pedido para mostrar, então talvez assim seja mais fácil, eu vou colocar no YouTube e até se vocês tiverem alguma dúvida, queiram saber um bocadinho mais, porque são mesmo muitas funcionalidades e também não posso alongar muito e nem quero, até mesmo na parte técnica, mas se vocês quiserem aprofundar um bocadinho mais o caso, eu vou deixar lá no YouTube, vocês podem deixar nos comentários e pronto. que vou tentar responder, ok? Então, basicamente isto é um espelho, surgiu a necessidade de... Eu não tinha espelhos cá em casa e como sempre gostei muito de tecnologia, então resolvi fazer um espelho que fosse mais do que um espelho, de forma, lá está, a servir-me, a ser-me útil durante o meu dia-a-dia e é realmente isso que eu tentei fazer aqui. Ok, então, este sou eu, olá! E é um espelho, normalíssimo, vou tentar fazer aqui um zoom-in, e ele basicamente funciona, é bidirecional, ou seja, por trás está um ecrã que passa a informação relevante ou que eu me meto lá atrás e ele passa cá para a frente, porque ele é um espelho de duas vias, ou seja, como há mais luz no exterior, onde nós estamos a ver, ele funciona como espelho porque a imagem é refletida e acaba por funcionar de forma como espelho, não é? Normal como nós conhecemos o espelho, mas ele, de lá para cá, ele passa a informação, que neste caso, que aparece aqui no ecrã. Então, basicamente é isso, ele, é toda a informação que vocês vão, que vai aparecer aqui, ela está segmentada e como já começa a ser muita e como já também ele tem algumas funcionalidades, assim, um bocadinho mais avançadas, chamemos-lhe assim, eu tive necessidade de segmentar essa informação e ele basicamente o que faz é, ele muda de página, mas também como eu vou mostrar um bocadinho mais à frente, ele pode, nós podemos interagir com ele através de, nós podemos lhe dizer qual é a informação que queremos ver ou a página que queremos ver e ele vai nos mostrar essa informação. Então, se calhar, começávamos mesmo por aqui, não tem nada a saber, aqui é a parte do calendário, as horas, o dia, o ano, etc. Aqui são alguns eventos, isto é, aliás, isto é os feriados, os eventos são aqui, está aqui a gravar o espelho, estão aqui as férias da minha filha, foi ela que me deu inclusivamente, ele está conectado com uma agenda, que é, eu chamo-lhe a agenda cá de casa da Google, e é a Google que, ele está integrado com a Google, ou seja, eu vou mostrar aqui funcionalidades de casa inteligente, domótica, como lhe queiram chamar, mas também vou, essa parte é, é uma parte que vem por acréscimo, porque ele está conectado à Google, portanto é fácil conectar com o resto da casa, que está preparada para isso, mas também a interação, ou seja, nós podemos interagir com o espelho, e a forma que nós temos de interagir com o espelho é através da voz, o que dá imenso jeito, porque não precisamos de interface nenhuma, ou seja, isto é um espelho normalíssimo, vou fazer aqui um zoom-out outra vez, e pronto. Se calhar, antes até de começar nesta parte, eu diria apenas que isto que vocês veem aqui é uma Playstation Eye, é uma câmara da Playstation 2, penso eu, é uma câmara muito antiga, surgiu da necessidade também de eu, eu apenas precisava de um microfone, estas câmaras tinham, porque acho que elas já não se fazem, tinham um bom microfone, e eu depois acabei por me desiasmar, e já que tinha aqui uma webcam, dei alguma utilidade também ao webcam, nomeadamente através de sensores, de movimento, etc, é tudo detectável através da câmara, ele agora está a entrar em modo de poupança de energia, mas basta chamar por ele que ele vai aparecer, Jarvis, isto basicamente é uma placazinha, é uma motherboard, é um Raspberry Pi, também é um Raspberry Pi muito antigo, daí haver um pequeno delay quando nós o chamamos, ele demora sempre um bocadinho, mas acho que não é nada de grave, e pronto, e continuando aqui na apresentação, isto aqui é o tempo, porque dá jeito, aqui é a continuação do tempo, isto aqui que vocês veem aqui depende das horas, e isto está um bocadinho, este mundo, esta terra que aqui aparece, está um bocadinho conectado aqui aos sítios para onde eu trabalho, dá umas horas dos países para onde eu trabalho, aqui aparece, e agora desapareceu, mas por exemplo aqui são os produtos em falta cá em casa, ou seja, é a minha lista de compras, temos aqui a carne, temos aqui a salsa, os iogurtes, etc, etc, e ela acaba também por ser muito útil para toda a gente, para as pessoas da casa, ou seja, a minha filha pode chegar aqui, ela está agora no secundário, inclusivamente eu tive que ocultar essa parte, mas tem aqui um horáriozinho dela, ela pode chegar aqui e pode pedir ao Jarvis para mostrar o horário, e pode inclusivamente adicionar, e eu por exemplo até posso estar fora de casa, ela pode adicionar, dizer que faltam cereais, e eu se estiver fora de casa recebo, a minha lista de compras é automaticamente atualizada, com a falta de cereais, não é? E aqui é a parte das séries, pronto, é a parte, eu sou um bocadinho aficionado a séries, estes são os episódios que vão sair, este sai amanhã, uma da manhã, este sai amanhã às duas da manhã, etc, normalmente esta parte eu tenho inclusivamente aqui noutra página, porque são muitas séries mesmo, e então eu sou mesmo muito aficionado a séries televisivas, e aqui pronto, é a parte das criptomoedas, ela diz quando é que estão em baixa, quando é que estão em alta, eu tenho várias criptomoedas, então pronto, essa parte também me dá jeito. Jarvis, ele foi-se outra vez embora, peço desculpa, é um bocadinho... Jarvis... e tudo depende um bocadinho da placa, era uma placa muito antiga que ela tinha, a primeira estragou-se, e então eu tive algumas das coisas, ainda nem as configurei bem, e então meti uma placa que ela tinha, uma placa muito antiga, e pronto. Aqui são os filmes, que era isso que eu ia mostrar, e desapareceu, são os filmes que estão a estrear no cinema, gosto muito de cinema, então aparecem-me aqui uns filmezitos, que tenho aqui perto de mim. Aqui são as notícias principais, a fonte disto é o público, como vocês podem ver, mas podia ser o que quisesse. Ou seja, a grande mais-valia deste espelho é nós podermos personificar de forma a ele servir para nós, ou seja, aqui por exemplo, eu vou inclusive mostrar aqui a interação com as páginas, Jarvis, página 5, ela agora vai saltar aqui para a página 5, e vai mostrar o que eu quero. Pronto. Aqui é a música que está, é o Spotify, que está a dar, penso que é ali no quarto, ele mostra-nos isso mesmo, ou seja, exatamente, está aqui a ouvir em MeClock, é o nome do aparelho que eu tenho ali no quarto, ficou a dar, e dá jeito aqui para vos mostrar. E aqui são apenas alguns piropos que aparecem, pronto, é um espelho, estes piropos estavam em português, mas lá está, como eu mudei de borde, então houve algumas coisas que ainda não configurei, os piropos ainda estão em inglês, mas pronto. E pronto, esta é a parte, é a parte informativa, são várias páginas, nós podemos mandar, como eu disse há pouco, podemos mandar para o Jarvis, para o sítio, portanto, para a página que a gente quiser, e pronto, ele interage com, não só com ele, por exemplo, podemos mostrar, pedir para mostrar, por exemplo, um Jarvis, mostra-me um vídeo no YouTube, sobre, bananas, e pronto, é o vídeo sobre bananas, que o Jarvis nos está a mostrar, pedirmos, obviamente, qualquer coisa, Jarvis, stop, e pronto, ele pode, inclusive, interagir com o espaço, com o espaço, com a casa, como eu estava a dizer, Jarvis, 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 liga a luz do corredor, claro, ligando a luz do corredor, Jarvis, liga a luz do espelho, uma das duas lâmpadas, Jarvis, 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 desliga a luz do espelho, e do corredor, uma das coisas também, que me dá imenso jeito, eu tenho aqui uma, uma parafernália muito grande, de eletrodomésticos, e eu passava aqui uma eternidade, aqui a ligar e a desligar, estas coisas todas, inclusivamente aqui na minha, na minha mini estação de fotografia, mas uma das coisas que me dá imenso jeito, é, ele é completamente autónomo, ou seja, ele liga-se e desliga-se, sozinho, eu posso, inclusivamente, mandá-lo ligar e desligar-se, a ele próprio, quando eu quiser, mas, uma das coisas que me dá imenso jeito, é, por exemplo, dizer-lhe, Jarvis, liga a estação de trabalho, claro, liga-se a estação de trabalho, e pronto, ou seja, ele consegue interagir, com a casa toda, não é, desde que esteja, desde que esteja preparada para isso, ele pode ligar aos condicionados, pode desligar aos condicionados, pode ligar aquecedores, pode fazer, ou seja, nós, ele, como está ligado à Google, e aos novos calendários, à nossa agenda, toda essa parte, está, está, portanto, salvaguardada, porque isso é muito fácil, mas também consegue interagir com ele próprio, ou seja, como eu mostrei aqui há pouco, do, dos vídeos no YouTube, das páginas, posso mandá-lo reiniciar-se ele próprio, posso mandá-lo desligar-se ele próprio, uma das coisas que, por acaso, da informação que estava aqui, que eu não vou conseguir mostrar agora, até porque tinha isto preparado, de forma a vos conseguir mostrar aqui, outras coisas, era, por exemplo, todos, todas as, todos os aparelhos que eu tenho ligados e desligados aqui em casa, ele, ele mostra-me aqui, numa das páginas que eu tenho ocultado, propositadamente, ele mostra-me aqui todos os, tudo o que está ligado e tudo o que está desligado aqui em casa, e pronto, e ele basicamente, ou seja, é configurável, para tudo o que nós quisermos, da maneira como nos der jeito, ou seja, é completamente personalizado, cada, cada, cada modo que nós, nós aqui colocamos, se, por acaso, vocês quiserem investigar um bocadinho mais disso, vocês têm o Bugs on Net, porque, eles fazem um trabalho fantástico, eu tinha que dizer isto, porque, eu tenho que atribuir o crédito, e vou também depois deixar, aí na descrição do, do link, e pronto, se é isso, se vocês quiserem saber um bocadinho mais, digam qualquer coisa, aí nos comentários, e, e, ok, Jarvis, antes de desligues, deixa-me só mostrar mais uma coisa, Jarvis, já se desligou, ok, correu bem, pronto, ele já lhe vem, Jarvis, tira uma selfie, por favor, pronto, e ele mostra a selfie, e enviar logo por e-mail, aliás, acabei de receber aqui a notificação do e-mail, e eu acho que isto, pronto, ou seja, foi uma forma também que eu encontrei de utilizar a webcam, a webcam também funciona como sensor de movimento, ou seja, se eu me afastar aqui durante um período de tempo, ele, ela automaticamente desliga o e-cran, e se eu me aproximar, ele também liga o e-cran, e pronto, e é isto, é a funcionalidade do meu espelho, espero que tenham gostado, e se por acaso tiverem alguma dúvida, deixem, ou quiserem saber um bocadinho mais, não sei se falei, mas esta moldura foi a que fiz, tenho muito orgulho, e fila desta cor, perdão, era para estar de cima de um móvel também desta cor, que eu ali tenho, mas ela está aqui porque realmente me mostrou-se tão útil, que acabei de ficar com ela no escritório, porque dá-me a formação muito relevante, e é isso. Obrigado!